A gasolina nunca foi tão cara no Brasil. Na verdade, mesmo antes da crise atual, o país constantemente enfrenta problemas com o preço dos combustíveis. Nesse vídeo, vou falar por que a gasolina custa tão caro no Brasil. Opa, eê, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nunca foi tão caro encher o tanque. O preço médio do litro da gasolina comum no Brasil chegou a R$ 7,00 em postos no Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ampliando ainda mais a inflação e sendo fortemente sentido no bolso do consumidor. Desde o início de 2021, o combustível aumentou quase 28%. Porém, apesar de várias questões serem referentes ao ano de 2021, o problema com o preço do combustível no Brasil já vem de anos. Nesse vídeo, irei explicar a estrutura dos combustíveis fósseis no país, verificando todos os componentes que afetam seu valor, bem como a influência da Petrobras no processo e a crise atual. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de Geopolítica, História e Economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. No Brasil, é impossível falar de petróleo sem pensar na Petrobras, estatal criada na década de 50 após o movimento O Petróleo é Nosso. Inicialmente, a empresa tinha um monopólio nessa área, que só acabou, em teoria, em 1997, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei que extinguiu o monopólio nas atividades de exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil. Depois disso, empresas com sede no Brasil e constituídas sobre leis brasileiras, passaram a poder atuar nessas áreas mediante a contratos de concessão e autorização. Mesmo com o fim do monopólio, a Petrobras segue como uma grande referência nessa área. Ela é uma empresa estatal de economia mista, tem capital aberto e o acionista majoritário é o governo brasileiro. Mesmo que se possam ter outras distribuidoras, a Petrolífera Estatal ainda tem um tamanho que dá a ela um certo poder monopolista. A Petrobras ainda é a principal fornecedora de combustíveis no país e, assim, os preços praticados pela empresa acabam tendo reflexo sobre toda a cadeia. Porém, desde 2016, o dólar e a cotação do petróleo vêm tendo mais influência sobre os preços de combustíveis no Brasil, quando a Petrobras passou a praticar o Preço de Paridade Internacional, o PPI, que se orienta pelas flutuações do mercado internacional. Dessa forma, o caixa da companhia foi duramente afetado. De um lado, arrecadava menos que o potencial. De outro, chegava a subsidiar o preço, importando muitas vezes combustível mais caro e vendendo o mais barato no mercado interno para fazer frente à demanda. Os desequilíbrios levaram a empresa a elevar seu nível de endividamento, comprometendo a capacidade de investimento. Esse também foi um período em que bilhões em recursos foram desviados em grandes esquemas de corrupção. Tudo isso afeta negativamente o preço do combustível brasileiro. Outra questão importante é o refinamento. Para virar combustível, o petróleo passa por um longo processo. Primeiro, o óleo, que leva milhões de anos para ser formado nas rochas regimentares, é extraído e separado nas plataformas. Em 2018, a Petrobras exportou 21% do petróleo que extraiu, e outros 79% foram para as refinarias no Brasil. Depois da extração, se for refinado no país, o produto bruto é transportado para terminais no litoral, de onde segue para uma refinaria e passa por três etapas de processamento, até se transformar nos subprodutos como diesel, gasolina e querosane. Atualmente, a Petrobras é dona de 13 das 18 refinarias em território nacional, e concentra 98,6% da capacidade total de produção. No cenário atual, a empresa produz mais petróleo bruto do que o Brasil consome, mas o país não tem capacidade de refino compatível com a demanda interna. Então, a empresa exporta uma parte do produto bruto e precisa comprar derivados refinados a fim de atender o mercado. Uma capacidade menor de refino significa maior dependência das importações, o que deixa a empresa com menor margem de manobra para amortecer as flutuações do mercado internacional sobre os preços, como acontece no caso atual. Somado a tudo isso, instabilidades dentro da própria Petrobras podem influenciar no preço do combustível. Por exemplo, em fevereiro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro trocou o comando da Petrobras, anunciando pelas suas redes sociais que o general Joaquim Silva substituiria Roberto Castelo Branco, que até então ocupava a presidência da estatal. Isso fez as ações da empresa despencarem, levando quatro meses até que os papéis da companhia retornassem ao patamar anterior à mudança. Gosta de rock? E curte camisetas? Então conheça a Hard Stuff, loja de camisetas de rock com entrega para todo o Brasil. Confira o site para comprar no link na descrição desse vídeo. Valeu! O valor da gasolina nos postos de combustível é composto da seguinte forma. Preço do produtor da gasolina, com 35,6%, que basicamente é a Petrobras. Preço do etanol anidro, com 14,8%. Tributos federais como CID, PIS, PASEP e COFINS, com 12,6%. Tributos estaduais, que é o ICMS, com 28,1%. E a margem da distribuição e revenda, com 9%. Os percentuais podem variar conforme o período e o estado de comercialização. Os impostos são um item com maior peso no bolo, principalmente o ICMS, que é estadual. Há meses, esse imposto tem sido objeto de atritos entre o governo federal e os estados. No fim de agosto, Bolsonaro chegou a afirmar em entrevista que a alta dos combustíveis se devia à ganância dos governadores. Porém, as alíquotas do ICMS não foram alteradas. Portanto, não se pode atribuir um aumento nos preços ao tributo. As alíquotas são as mesmas praticadas antes da atual crise, mas o valor nominal de ICMS pago por litro de combustível cresceu, porque seu custo, usado como base para o cálculo, está maior. Atualmente, não há previsão para redução de tributos, pois os estados estão endividados e têm pouca capacidade de investimento. Uma questão muito relevante é o fato que o Brasil usa a matriz rodoviária para entregar o petróleo, o que aumenta muito o preço, além de crescer o risco de acidentes e danos ambientais. Questões como a paralisação dos caminhoneiros em 2018 também afetam a distribuição de combustível em diversas regiões, já que no Brasil, diesel, gasolina e querosene são transportados justamente pelos caminhões. Uma alternativa mais segura e barata seria ter refinarias espalhadas pelo país, com o transporte do óleo por oleodutos. Outro item que contribui para o aumento da gasolina é o preço do etanol. No Brasil, o etanol hidratado é vendido como combustível nos postos e o etanol anidro é misturado à gasolina. Eles podem ficar com valor alto graças aos resultados da safra de cana-de-açúcar. Em uma crise hídrica, uma das culturas mais afetadas é a da cana. Além disso, podem ocorrer perdas grandes com a seca e com as geadas, como é o caso atual. O etanol hidratado tende a aumentar quando a gasolina sobe, num ciclo que se retroalimenta. Isso ocorre porque os preços nos postos são livres, e quando um produto concorrente sobe, o dono do posto aumenta o preço do outro produto também. Na avaliação de analistas, não existem alternativas de curto prazo para assegurar o preço da gasolina. De fato, as soluções para o problema do preço da gasolina no país são de longo prazo, como a construção de novas refinarias e uma mudança no método de transporte de combustíveis. Um dos principais motivos do preço alto dos combustíveis nos dias atuais é a cotação do petróleo no mercado internacional. O barril do tipo Brent, usado pela Petrobras para o cálculo do preço, aumentou 40% desde o início de 2021, pressionando os preços dos combustíveis fósseis em geral. A valorização do barril de petróleo tem um duplo efeito para países como o Brasil, que passam por uma profunda desvalorização cambial. O preço sobe não apenas porque a commodity em si custa mais, mas porque o dólar também está mais caro. Isso ocorre pois a Petrobras calcula o preço com base na cotação do petróleo e na taxa de câmbio, pois a commodity é cotada em dólar. Dessa forma, a estatal brasileira aumentou o preço do combustível nove vezes somente em 2021. Uma série de fatores explica por que a moeda americana tem se mantido em patamar elevado, acima de R$ 5. A desvalorização do real ocorre por motivos externos e internos. Alguns externos são a expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos e de retirada do programa de estímulos monetários. Já os internos, a imagem negativa que o Brasil passa para o mundo inteiro. Essa imagem é composta pelo compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e a instabilidade política, bem como a visão anti-ciência por parte do governo e presidente Bolsonaro. Além disso, também existe o fator da política ambiental, com o aumento das queimadas, em um momento em que o mundo está cada vez mais sensível a essas questões. Tudo isso acaba afetando a decisão dos investidores internacionais de apostar no Brasil. Mesmo com tudo isso, o coronavírus também teve um papel determinante no preço da gasolina. Depois de uma forte queda no início da pandemia da Covid-19, a cotação do petróleo voltou a subir conforme as atividades econômicas foram sendo retomadas. Mas, se o consumo de combustível cresceu, a produção mundial não avançou no mesmo ritmo. A produção mundial de combustíveis estava em 92,3 milhões de barris por dia no segundo trimestre de 2020, enquanto a demanda era de 84,8 milhões de barris. No mesmo período de 2021, a procura aumentou para 96,7 milhões de barris diários, mas a produção ficou em 94,9 milhões de barris. Assim como a gasolina, o preço médio do gás de botijão aumentou em 21,5%. Em estados como Mato Grosso e Pará, esse produto chega a R$ 130. O gás e a gasolina são itens que têm participação importante no IPCA, um indicador oficial da inflação no Brasil. Inclusive, o canal tem um vídeo explicando o que é a inflação. Ou seja, além de doer no bolso na hora de abastecer o carro ou de cozinhar, os aumentos dos preços dos combustíveis se refletem diretamente na inflação. Isso porque, além do impacto direto, há também efeitos indiretos. Assim como a gasolina e o etanol, o preço médio do diesel também está em alta e a maior parte dos transportes de carga e coletivos no país depende deste combustível. Assim, ele força para cima o custo das mercadorias e da mobilidade. Os biocombustíveis, que entram na composição da gasolina e do diesel, também experimentam forte e alta, contribuindo para pressionar o preço final dos combustíveis. O salto é consequência direta dos efeitos climáticos adversos que têm se abatido sobre o país. A falta de chuvas e as geadas reduziram a produção das lavouras de cana-de-açúcar, sua matéria-prima. A crise hídrica ainda afeta os reservatórios das usinas hidrelétricas, que, por consequência, causam o expressivo aumento das contas de luz. Graças à escassez de chuvas, reservatórios em níveis baixos e a maior demanda por energia, em razão da reativação da economia, pesquisas apontam que o Brasil enfrenta a pior estiagem dos últimos 91 anos. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tenta responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu! Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal.